Olá gente, bom dia, bom dia para todos. Aqui é Marisa Maracás que está falando, fazendo esse vídeo porque eu, lógico, estou devendo realmente uma explicação para vocês, né Patrick? A gente, no final do ano passado, nós fizemos o primeiro congresso de enfermagem online, foi um sucesso, por alguns motivos de trabalho, a gente, nós nos afastamos, porque eu falo a gente, porque não sou eu Marisa, mas junto com o Patrick, com a Ana, tem várias pessoas envolvidas nesse projeto e por alguns motivos de trabalho, a gente, nós ficamos afastados um pouquinho, mas esse vídeo é para dizer para vocês uma coisa, nós voltamos, voltamos com a bola toda, voltamos aí com muitas ideias para poder fazer uma enfermagem empreendedora, jogar o empreendedorismo dentro da enfermagem, está dando ideias para vocês, está condividindo, né, isso com vocês, está também aprendendo muito, porque eu tenho certeza que vocês, colegas da enfermagem, tem muitos para ensinar para a gente. É lógico que eu não vou estar falando, principalmente eu, não vou estar falando de técnicas, de como fazer, de como exeguir técnicas na enfermagem, de como fazer um procedimento, nós vamos falar exatamente de como eu posso fazer isso diventar uma forma de ganhos até, né, porque nós já ganhamos pelo aquilo que nós fazemos, mas o que nós queremos é mostrar para vocês que existe um outro caminho, eu posso empreender na enfermagem. Você sabe que você pode empreender e que você já faz empreendedorismo na tua profissão, porém você nunca prestou atenção? Você sabia que os teus serviços, as tuas ideias, a forma que você faz já é um empreendedorismo, porém por enquanto você está empreendendo para uma outra pessoa, não está empreendendo para você mesmo? E o que nós vamos fazer em tudo isso é estar mostrando para vocês que tem, que existe formas, assim como eu faço, assim como o Patrick já faz, assim como várias pessoas, várias enfermeiras já fazem, mas ainda no Brasil nós estamos com uma enfermagem pouco empreendedorial, uma enfermagem que empreende pouco, é ou se empreende, empreende até sem saber que está fazendo o, né, praticando o empreendedorismo. Então, nós estamos voltando aí com a bola toda, vocês desculpem a ausência da gente, mas com certeza o que nós temos e o que nós estamos programando vale a pena, vale a pena mesmo ficarem conectados porque nós temos muitas coisas legais para vocês. Ok, colegas? Beijinho no coração, fiquem com Deus, aproveite aqui, dá um like aqui da qualquer parte, digam o que vocês esperam com tudo isso e também coloque algumas perguntas aqui, porque eu tenho todo o prazer de estar respondendo essas perguntas, de estar vindo ao encontro de vocês para poder estar fazendo uma coisa, um trabalho feito muito bem e com, digamos, eficácia, né, porque não adianta a gente começar uma coisa que não vai ter resultados. E esse eu já sei que os resultados que nós obtivemos nos primeiros foram maravilhosos e que por isso nós vamos continuar, ok? Então, beijinho, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.